No 12º dia da campanha eleitoral, a Fremio foi confrontada pelos vendedores do mercado brandão na cidade de Kilimane, que se mostram ou que se manifestaram ou que manifestaram o seu desagrado face a um alegado incumprimento de algumas promessas feitas pelo partido na governação passada. Foi assim que os membros do partido Frelimo, chefiado por Silva Livoni, secretário de mobilização da OJM na Zambésia, escalaram o mercado brandão com vista a namorar o eleitorado, de modo a votarem o partido Frelimo e candidato Felipe Jacinto Nunes no dia 15 de outubro, com vista a dar continuidade com os projetos. De banco em banco, os comerciantes do mercado brandão rejeitaram o partido Frelimo de realizar atividade de campanha eleitoral, alegadamente que não cumprem com as promessas. O governo estava no município, levou uma bodicha, não conseguiu, agora vai conseguir um pedaço. Espera, calma, espera. Só faz um negócio de propaganda, não podem nos enganar que ele vai conseguir investir no mercado, vai fazer isso, não. Só fazem propaganda, o que dizer ele vai fazer alguma coisa. A Frelimo promete, não faz. Muitos jovens estão sem precados, não conseguem emprego. Eu sou da Frelimo, olha meu irmão, dá estradas, já viu? Essa estrada que vai ali, não consegue. É do município, mas Frelimo está quanto no município aqui em Quilimano? Graças à oposição que organizou aqui no município. Mas não fecha nada. A oposição é que fecha alguma coisa. O sistema de drenagem da cidade de Quilimano. Drenagem tem que construir outra pessoa, não é Frelimo. Nós conhecemos, escuta, nós conhecemos drenagem por causa de oposição. Não ouvi. Os comerciantes dizem estarem cansados de promessas que não são realizadas, motivo que levou a estes comerciantes a rejeitarem a realização de campanha eleitoral na manhã desta quarta-feira no mercado brandão. Se fosse no sul, aquela fábrica de Mucuba, eu estaria a trabalhar. A fábrica de Mucuba, se fosse no sul, eu estaria a trabalhar. Mesmo com a rejeição dos comerciantes, os membros continuaram com a atividade de campanha eleitoral.